Vamos para a rodovia Acelerar um pouquinho mais à vontade O motor está na reserva aqui Vamos para a rodovia O caminhão de tijolo deve ter tombado ali Sempre bom dar umas aceleradas né galera? Vamos para a rodovia Vamos para a rodovia Vou ter que fazer meu próprio rango hoje Eu estou numa preguiça O pai e minha mãe Vou dar um rolê de carro Fiquei sozinho Vou ter que me virar com o rango Hoje é dia de comer peito de frango Fazendo uma dieta brava galera Já perdi Antes de fazer as contas aqui Doze quilos galera Doze quilos foram para o espaço Quando você está mais leve A realidade de moto fica sempre mais prazeroso Fora que a moto fica mais veloz na tua mão também Aí ó Aí sim ó Vou levar Olha que moto louca Um casal ó Viajantes Representando A moto é forte hein Feriadão O casal ali aproveitando pra viajar Tem que fazer isso mesmo Andar de moto é gostoso demais Mandaram um salve ali Acho que a câmera pegou Agora está na hora de abastecer a motoca Depois vou trazer a informação aí pra vocês Esse pódio E a DT Clean A diferença das duas E também né Se Elas Dão diferença no consumo Se der pra mim perceber o desempenho Também trago isso pra vocês Aqui o Ipiranga Isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço Que curioso Tchau 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 Tchau